De acordo com as previsões meteorológicas, até o final do mês, são esperadas chuvas acima da média na região centro-norte do estado. As chuvas que vêm caindo na capital nos últimos dias já ultrapassaram a média prevista para o mês de março. E diante de um cenário de chuvas intensas, o Instituto Nacional de Meteorologia vem emitindo alertas, com a finalidade de orientar os gestores e a população sobre a ocorrência de possíveis eventos meteorológicos severos. A Defesa Civil Municipal segue intensificando o monitoramento das áreas de risco. Nós montamos uma equipe, estamos trabalhando 24 horas, retirando as famílias naquelas situações, naquelas áreas de risco que a gente vem monitorando. E vai vir ainda muitas chuvas, o que a gente pede para que aquelas famílias também não retornem às suas residências, aquelas residências que se encontrem em situações de risco. E se houver algum, você observar alguma rachadura, alguma situação de risco na sua residência, ligue imediatamente para a Defesa Civil, que é o 199. O gerente de operações da Defesa Civil esclarece sobre a assistência às famílias desabrigadas na capital. Muitas famílias foram para a família solidária, estão recebendo ajuda do aluguel solidário, e as famílias que estão necessárias vão receber alimentação, como também a que estão nos abrigos, estão recebendo a alimentação necessária para o seu uso.